E aqui, e bom gente, eu dei uma paradinha com os vídeos, porque eu tava muito cansado, mas daí eu voltei com um comentário falando pra jogar versus ROM, então bora lá Então bora lá Cadê? Eu vou abaixar aqui um pouco o volume, porque tá muito alto Acho que esse tá bom Sério gente, essa música é muito rápido, ele falou pra eu jogar esse daqui Então bora lá Vai recordinho Ele trava assim, ele é meio chato Isso é muito bom, isso tá rápido E aí Vamos lá. Eu posso até errar, mas... Tirar o que? Eu não tiro. Deixa eu ver se... Vocês acabaram de mostrar. Ai, desculpa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se eu falo valeu galerinha.